O que é isso? Ai, eu vou cortar com o garoto Boa Saturino! Miguel! Miguel! Polista! Polista! Vem aqui! Vem aqui, porra! Vem aqui! Vem aqui, Rogério! Taça, né? Vem aqui, Rogério! Vem aqui, Rogério! Vem aqui, Rogério! Vem aqui, Rogério! Porra, eu também! Ai, eu sou! Eu sou! Polista! 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 É ele que eu vou chamar o Polista! Vem aqui, tá com a minha camisa! Ei! 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 Me Car hugging! Foto! Ei! Ele! Me Car retrouvera! Ei! Ei! Não ele! Fala um time! Fala um time! Fala um time! Mais um tempo dele ali! Amém! Vamos ver o bolo! Jói que leu! 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 E para voar? E para voar? Meu coração é branco e branco e vermelho Sou greve, sou um pouco melhor Eu volto em pé na cara desse coelho Que raça vem de rio, nasceu na campeão O Jack deu ter rola, bola cheia de emoção Ele tem isolado do meu coração Jack nasceu campeão Nasceu, pachaça na mão O Jack faz a vida, pinta o sete, mete gol E o grito da galera é o 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 Jack é o o o o O jak é o 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 Jack é o meu o o o o o Jack e o Adriana é o meu primeiro Surdito de setenta e seis Nascer a vida, os príncipes, nascer a vida da sonh Nasceram tricoloros, tricolores E o coração do povo já fervia Porque paixão do reino que se chama guia Foi minha esporte, cruz esse coelho, meu irmão Já nasceu com vocação, paixão que eu Jack nasceu campeão Nasceu com a taça da mão O Jack faz a pinta, pinta o sete, mete gol E o grito da galera ecoa O Jack, o Jack, o Jack, o Jack